Embora a data de aniversário seja só no sábado, dia 12, os 41 anos da Rádio Alvorada foram celebrados nesta sexta-feira pela manhã em um singelo evento que reuniu os colaboradores em um delicioso café da manhã. Cada um dos colaboradores, que são personagens que fizeram e fazem a história da rádio acontecer, se mostraram felizes na celebração. Esses 41 anos eu já faço parte, 31 anos. A rádio inaugurou dia 12 de outubro de 1978 e eu entrei na rádio dia 3 de março de 1988. Cheguei aqui em 79, no início do ano, e depois eu ingressei na rádio no mês de abril, maio, por aí. Quando eu cheguei aqui eu já tinha 20 anos de rádio em outras plagas por aí, pelo Brasil afora, especialmente no Espírito Santo. Então a gente trouxe um pouquinho de experiência para montar, talvez, o primeiro programa de jornalismo que a rádio teve. Sempre com a consciência de que rádio é concessão pública. Se é concessão pública, pertence à sociedade. Que o jornalismo anda em linha reta. E eu tive muitos problemas, inclusive na Alvorada, o dia que a notícia reta trombou com um político torto. Aí a rádio foi vendida, primeiro para o Coronel Teixeira, depois para o Gerardo Santana. Então ela teve um caminho tumultuado em virtude de questões políticas. E ela só voltou a ter um pouquinho de paz quando ela voltou, de alguma maneira, por umas mãos que cuidam de política, mas deixam o rádio fazer a sua independência da informação. Uma época muito boa, com Camata, Gralha Azul, Chico da Mata, Aldenor Soares, pessoal de uma estirpe jornalística muito grande. Isso vai criando um aprendizado. E hoje, nos meus altos poucos anos de vida, eu tenho que agradecer essa oportunidade de ter vindo para a Rádio Alvorada e ter participado e participando desses 41 anos de Rádio Alvorada. Agradecer a Deus por 41 anos de existência da Rádio Alvorada. Não é fácil você, nesse mundo competitivo empresarial, de empresas, você ter 41 anos de existência. Então, parabéns à Rádio Alvorada, parabéns aos colaboradores, a todos que aqui estão. Parabenizar ao comércio de Giparaná, que sempre abraçou a Rádio Alvorada. E que Deus continue abençoando essa empresa, continue prosperando, que nós possamos ainda fazer grande diferença nessa sociedade. Ao longo desses 41 anos, a Rádio conquistou e manteve ouvintes tanto no perímetro urbano quanto na zona rural de Giparaná e região. São pessoas que, como o empresário Osmar Farinácio, ouvem a Rádio por ter a certeza de que vai ser informado com credibilidade. Acompanho a Rádio Alvorada desde quando cheguei aqui, 36 anos atrás. Até esse dia eu liguei quando o Camata está na Alvorada agora novamente, que é o ícone do rádio de Paranaense do Estado. E eu lembrei do Ludro Bugha, que fazia o programa com ele, o Camata. E a gente ouvia lá na oficina, trabalhando na oficina, o radinho ligado, e ouvindo o Chico da Mata com o Ludro Bugha. E é muito legal isso aí. Isso tem 34, 35 anos por aí. Moradora da linha 200, já na área pertencente ao município de Ouro Preto do Oeste, Dona Maria José também é ouvinte da rádio desde que ela começou a operar. A Rádio Alvorada para mim, por exemplo, de manhã eu acordo, venho para a cozinha, depois o dono de casa, já ligo o rádio, aí tem aquele negócio de igreja, depois vem o... que eu nem conheci o Fábio Souza, né? Quer dizer, conheço só pela televisão, porque eu vi. E agora o Camata faz segunda, quarta e sexta, né? Mas eu acompanho todos os dias. Depois já vou com o padre Reginaldo, o Mozote, e depois desligo um pouquinho, porque eu estou colocando a televisão. Mas eu acompanho a Rádio Alvorada desde 1978. Até que a Rádio Alvorada se consolidasse, chegasse a ser o que é, muitos profissionais se dispuseram a desbravar através dela a área da comunicação no interior do estado. E um desses personagens lendários é o locutor Silva Júnior. A Rádio Alvorada, como se fosse... como se fosse não, é a minha filha, né? Porque, sem imaginar, chegar em Giparaná, com essa rádio, em cima de um caminhão, em 9 de julho de 78 às 18h15, no dia 3 de setembro, que não é 2 de outubro, é 3 de setembro, né? Ela entrou no ar oficialmente. É uma história. É uma história. E eu fico muito agradecido por esse convite, por estar aqui e participar desse momento histórico, desse... que na época era o único veículo de comunicação do território federal de Rondônia. E para o aniversário da Rádio Alvorada ficar completo, as mulheres foram prestigiadas com lindas maquiagens, em função de uma importante parceria, feita com esta maquiadora representante da Mary Kay. A Lu, que é minha cliente, já a Mary Kay faz um tempo, a gente conversando, eu falei pra ela sobre o Outubro Rosa, que a Mary Kay super apoia essa campanha, então eu ofereci pra ela hoje a sessão de maquiagem, pra poder deixar as mulheres ainda mais bonitas nesse mês. Está sendo muito bom, é claro, além de a gente poder comemorar o aniversário da rádio, né? Que é uma rádio aí que vem com uma tradição aqui no município de Paraná. Nós temos essa oportunidade também de, não só de maquiar, mas também de aprender alguns detalhes que é muito importante. A gente andar bonita e sempre elegante, até porque nós representamos aí a população de Paraná através da mídia, né? E é sempre bom, então, estar com essa autoestima elevada, né? E os produtos da Mary Kay realmente são muito bons. Então, vamos... Obrigado. 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 Obrigado.